Bom dia, José, você que tá trabalhando aqui? Estou sim, meu amigo. Como você está? E do que você precisa? Então, é que eu tenho um processo aqui. Você pode consultar ele aí pra mim, por favor? Claro, um instante. O processo está caminhando regularmente. Nossa, ele tá demorando muito a sair. Você não pode ver um jeitinho de colocar ele na frente, meu amigo? Olha, Tiago, eu sou seu amigo, mas eu não posso passar seu processo na frente. Não existe nenhuma razão legal pra isso. Você precisa aguardar. Portou-se corretamente José. Não poderia valer-se do cargo para obter vantagens indevidas para seu amigo. Atender ao pedido de Tiago poderia ser considerado abuso de poder, o que é vedado pelo inciso 6 do artigo 6º do Código de Ética do TRT de Goiás. Ética na prática é o nosso compromisso.